Política, direita, agravamento, para haver mais riqueza, melhor distribuição, para haver mais dinheiro na zona social. A minha pergunta, em relação a esta afirmação, a pobreza estruturada significa o quê? Estamos em capitalismo? A pobreza que não tem dinheiro para comer, para educar os seus filhos. A luta para a vida. Eu vou dar a palavra aos dois estudos que estão estudados, que estão com muito pouco tempo, e é que estou tendo hoje.